Simone Paulucchi pelas vias do Cariri, 8 de setembro de 2022, eu acabei de presenciar uma barruada aqui na faixa de PDS na Avenida Leão Sampaio, que fica em frente à Universidade do Campus da Urca, próximo aqui à Praça Geradora, o Hospital Regional do Cariri. Então, aqui em Juazeiro do Norte, nessa manhã, 8 de setembro de 2022, eu acabei de presenciar uma barruada, 7h25 da manhã. Simplesmente o PDS foi passar aqui nessa faixa, esse carro branco parou, deu uma freada brusca para a PDS passar, nisso o carro de trás que vinha bateu nesse carro da frente, esse carro branco. Estou registrando aqui essa barruada aqui, 8 de setembro de 2022, nesta manhã, aqui em Juazeiro do Norte, na Avenida Leão Sampaio. Foi exatamente no horário 7h25 da manhã, essas imagens aqui. E exatamente 7h25 da manhã, eu presenciei essa barruada aqui, bem aqui na faixa de PDS. A PDS vinha passando, esse carro branco parou e o de trás vinha colado e bateu. Então, estão aqui as imagens registrando para vocês, 7h25 da manhã, exatamente o que aconteceu, o ocorrido aqui, 8 de setembro de 2022, aqui em frente à Universidade Regional do Cariri. Já se passou, já foi para seguir o destino dela e está aqui a ocorrência da barruada aqui, bem nessa faixa aqui de pedestre, aqui em frente ao campus da Urca. Universidade Regional do Cariri, aqui em Juazeiro do Norte, na Avenida Leão Sampaio, próximo à Praça Giradouro. E aí E aí E aí Obrigado.